A pedido de um inscrito, ele me pediu para fazer o vídeo de como reduzir as marchas na BIS a 60km. Para quem tem BIS 125, 60km é o limite da segunda marcha, ou seja, você vai reduzir para a segunda. E na 100, o limite da segunda marcha é em 50km, é 10km a menos. Ou seja, em 60km você vai voltar para a terceira. Para fazer essa redução, o que você vai fazer? Você vai parar de acelerar a sua moto e vai fazer isso. Sobe uma marcha, para de acelerar, sobe uma marcha e faz isso. Certo? Sobe uma marcha, acelera e solta, em sincronia. Vamos lá de novo. Estou aqui de quarta marcha. Eu vou esperar chegar a 60km. Certo? É assim que funciona, a dica é bem básica. Deixa eu chegar no final e vou fazer. Redução. Reduzir uma. Reduzir outra. Funciona assim a redução. E para fazer essa redução, você usa o freio traseiro, certo? Para ter um melhor desempenho aí na sua moto. Esse tipo de redução é para qualquer marcha, tem vídeo falando no canal, beleza? Isso é para você, quando avistar o sinal, você fazer essa redução. Passei a quarta, está chegando o sinal ali, se ele fechar. Vou reduzindo, olha. Eu vou freio no traseiro e dou uma para cima e acelero e solto. Acelero e solto. Isso é um tempo, você leva um tempo para pegar, mas é bem simples. De novo, olha. Beleza? iscrita pela terra. Tchau. E aí E aí E aí